Sim Sim Boakley Ayo Tony Ao trabalho Adoro ver-te assim de capulana Minha bela africana Contigo esqueço a pobreza dama E com bolos vazios ao teu lado É melhor que sozinho com grana Sou tão feliz desde que você veio Há um dia sou-me sem receio Como-te bastante mas nunca saceio Me sinto-me nas nuvens quando estou aí no meio Esse amor é grande E tão bonito Raro e sem prazo ele é infinito Por isso se for pra morreres eu morro contigo Porque viver sem ti eu sei que não consigo Tu tens a boca mais gostosa da moça Quando beijei descobri que o melão é doce Tu não és a mulher da minha vida Baby tu és minha vida Baby eu te amo Amo E muito eu te quero E não canso te dizer que tu fazes parte do meu Baby eu te amo Amo E muito eu te quero E não canso te dizer que tu fazes parte do meu É Que Moçambique é grande E tá full de pitas Só um maluco pode desmentir Eram muitas mulheres bonitas Mas no meio de todas elas eu só vi a ti Te quero como quero a vida E não espero deixar de te amar como espero morrer um dia Minha alma andava perdida Se tu não parecesse de mim Eu já nem sei o que seria E eu não sei o que eu vi Quem é que eu sou E eu sou o que eu sou Eu gosto de ser traçista Mas eu não sei o que você sabe E não sei o que é Eu não sei o que eu estou Eu não sei o que eu tenho Eu acho que é muito apaixonado Você é um problema Eu não tenho certeza Eu não sei o que eu tenho Mas eu tenho certeza E eu não tenho certeza Eu não sei o que é Baby eu te amo, amor, e muito eu te quero E não posso te dizer que tu fazes parte do meu eu Baby eu te amo, amor, e muito eu te quero E não posso te dizer que tu fazes parte do meu eu Beauty já me botaram maninhos chifres Até cheguei a pensar que todas ainda mais são beats Eu reparava para todas com um olhar de leão Foi quando entraste na minha vida que eu mudei de concepção Mas aquele medo lá no fundo ainda resta Eu posso morrer se tu fores e eu souber que és uma gangsta Sabes porquê? Porque esse love é de mil terabytes E eu to mais sensível ao capelo dos whites Olha de qualquer maneira onde I go de pá Onde I go de pá, please pass up a girl De qualquer maneira onde I go de pá Onde I go de pá, be home Baby eu te amo, amor, e muito eu te quero E não posso te dizer que tu fazes parte do meu eu Baby eu te amo, amor, e muito eu te quero E não posso te dizer que tu fazes parte do meu eu Oh